Aterrisa nos Estados Unidos, nas margens do Rio Mississipi, cidade de New Orleans, o berço do Jazz Mundial. Mas a gente não tá aqui pra falar de Jazz não, a gente vai falar de música pop, eles que literalmente enlouquecem a mulherada no mundo inteiro. O disco deles novo vendeu 2 milhões de cópias na primeira semana, e a gente vai conversar com exclusividade pra você com Anson. O disco deles é um tipo de crítica das celebridades, não? O showbiz, and we made fun of it, basically. We're making fun of ourselves, we like to poke fun at the industry, you know, the whole celebrity thing. My plan is to be a celebrity in Brazil, you know? I want to be a pop star in Brazil, you know? And I think you guys are the best teacher for me to teach me step by step how to be famous. Oh, yeah! What? Ok. Wow. Take a look around, man. Tell me what you used to wear. Primeira lição com a Anson pra virar um pop star. Como eu deveria me vestir no Brasil? Okay. No, you don't want to go there. No? He's a super freak, super freak. This record. Agora, o Anson precisa me ajudar a que tipo de música o cantor tem que cantar pra ser famoso no Brasil. Tá difícil esqueci. A minha alma tá armada e apontada para a cara do Brasil. It's a kind of attitude music, you know? Of the police and the gang. Third. It's like music for New Orleans. It's a kind of, uh, broken heart. Yeah. People who's in love, you know? Ha! 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 I don't know, it's a kind of board. Ha! I think I like more up-tempo. Yeah, and the last one. Who do ballads of boards? A wither ballads of boards. I like this one. I like this one. Who is that? Charlie Brown Jr. I like this one. Yeah? The guitar sounds cool. Yeah. It's a very good one. I like this one. So? I think I like number two. I think I like the last one. Two out of five. Okay, I'm glad I said all right. You look like you, that you would sing? Who you'd sing? You should probably sing the ballad. Yeah, number four. You look like a balladeer. You look like a balladeer. You look like a balladeer. Okay. The one from the heart. Okay. This guy can't be a soluteer. He 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 can't be a soluteer. I can see why she would do that. The second one, she's very famous in the carnival. She sambas very well. She does a samba. Well, there you go. Very pretty. Wait. Oh, that's a girl. Well, there you go. You're in trouble with that one, aren't you? Yeah, you can't have a soluteer. I wouldn't date another man's girl next off. This one is a kind of a lolita. It's an actress in Brazil. She's pretty. She's very pretty. Yeah, real pretty nice. She's very famous. Very famous. An actress. It's like our Pamela Anderson, you know? She's an actress also with big dits. She's pretty nice. Yeah, I think you should be with her. Like, rock stars have to date like a bad girl. Yeah, you're like Tommy Lee. You're like Tommy Lee. Tommy Lee. Yeah, she's like this. Thinking things from the heart and baking. Right. Making videos. Okay. And think, ensine como lidar com as fãs. Uma equipe foi na casa da Marioncha, lá no Rio de Janeiro, uma fã enlouquecida pelo N5, que não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Achou que ia gravar umas perguntas pra eles. Nós, como fãs, conhecemos muito o N5, sabemos várias coisas sobre eles, mas não é o suficiente. E temos umas dúvidas, assim, algumas coisas que a gente gostaria de saber. Mas a verdade é que eu passei a mão no telefone e liguei pra casa dela no Brasil e fiz ela conversar com o Justin, que é a paixão da vida dela. Alô? É quem fala? Marioncha. Marioncha, é o Luciano Huck, tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? Bem, e você? Marioncha, é verdade que você é fã do N5? Muito. É mesmo, é? Qual dos cinco do N5 que você mais gosta? Ah, eu gosto de todos, mas o que eu mais gosto, assim, é o Justin. Mas o Justin tem namorada. Mas eu sei disso. Ah, então, peraí. Fala com ele aqui, só um minutinho. Justin, Marioncha. Marioncha? Marioncha. Marioncha. Oi. Oi. I can't believe. Oi. 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 A new pop star of Brazil. How old are you? I'm 16. 15. Nice to meet you on the phone. Oh, thank you. Nice to meet you, too. Teach me how to say something in Brazil, in Portuguese. No, you're... What? Let's not speak. Portugues. Teach me something in Portuguese. To say. Something. Eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Eu não sei o que dizer Parece que não era ele Parece que não era Porque foi rápido Gente, pode me tirar uma foto? Sim, de course E o cover do meu CD Não dá pra você Eu amo o Brasil Obrigado.